Olá condutor, olá condutora e olá pra você também que atua na defesa de condutores e proprietários de veículos. Meu nome é Erika Avalone, eu sou especialista em direito de trânsito e hoje eu quero falar com vocês sobre a penalidade de suspensão por pontos. Isso mesmo, a gente sabe que houve uma recente alteração no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro que estabelece as normas para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por pontos. Sabemos que teve aí um aumento da pontuação para que fosse instaurado um processo de suspensão. Mas e aí, como é que ficam os processos que ainda estão em andamento, que estão pendentes de julgamento? Como que fica a aplicação da nova lei para esses processos? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bom, vamos começar falando como era antigamente. Antes da nova lei, como que funcionava o processo de suspensão? Bom, o motorista que atingisse 20 pontos dentro do período de 12 meses, ele já estava apto para ter um processo de suspensão do direito de dirigir instaurado. Isso independentemente da gravidade das infrações ali contidas. Com a entrada em vigor da nova lei de trânsito, que alterou o artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, nós tivemos um escalonamento. Então, como é que ficou? O motorista, ele só pode ter a CNH suspensa com 40 pontos, caso ele não tenha cometido, dentre essas infrações, no período de 12 meses, nenhuma infração gravíssima. A pontuação cai para 30 pontos, se no período de 12 meses, ele cometer apenas uma infração gravíssima. E permanecem os 20 pontos, se ele cometer duas ou mais infrações gravíssimas dentro do período de 12 meses. Muito bem. E essa regra, aliás, antes de eu continuar, essa regra dos 40 pontos, ela vale para motoristas que exercem atividade remunerada, independentemente da natureza da infração cometida. Os processos que foram instaurados com base na lei anterior, muitos deles ainda estão em julgamento. Por quê? Porque a lei nova, a lei 14.071, ela é muito recente. Ela entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021. Então, muitos processos que foram instaurados lá atrás, antes dessa lei, ainda estão em julgamento. Então, vamos para um exemplo prático. Vamos supor que você tenha tido um processo de suspensão porque você somou 23 pontos no período de 12 meses vigente à lei anterior. E aí, nessa pontuação, você não tem nenhuma infração gravíssima. O que é o correto? O que a nova lei determina? Ela determina que quem não tem nenhuma infração gravíssima pode ter a CNH suspensa com 40 pontos. Pode não, né? Só vai ter a CNH suspensa com 40 pontos. E aí, você entrou lá e viu o seu processo, ele está aguardando julgamento. O que você pode fazer? Você pode fazer um requerimento junto ao seu recurso que ainda está aguardando julgamento para que seja feita a aplicação imediata da nova lei. Então, você vai fazer um requerimento falando assim, olha, a nova lei que mudou o artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, no meu caso, eu só teria a CNH suspensa se eu atingisse 40 pontos. E eu só tenho 23 pontos. Como que fica o meu processo? Tem que arquivar, porque a partir da entrada em vigor da nova lei, ela começa a surtir os seus efeitos. E aonde está isso? Qual é a previsão disso que eu estou falando para vocês? A previsão é o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sim, existe essa lei. E essa lei, ela fala exatamente isso. Ela fala que, a partir da entrada em vigor da nova lei, ela começa a surtir os seus efeitos dali em diante. Então, um processo que não tem penalidade aplicada, que ainda não está surtindo os seus efeitos, ele pode, sim, ter a aplicação imediata da nova lei. Só que isso só vai acontecer em muitos casos, tá? Existem alguns CETRANS de alguns estados que estão entendendo isso de maneira, de ofício, aliás, né? Que não precisam ser provocados para isso. Mas, em regra, você, motorista interessado, vai precisar fazer esse requerimento, tá bom? Então, com base em tudo isso que eu falei aqui no vídeo de hoje, você tem condições seguras para montar o seu pedido aí e fazer o requerimento junto ao DETRAN do seu estado. Tá legal? Então, era isso que eu queria falar aqui hoje. É possível, sim, a aplicação da nova lei. E isso não quer dizer que ela está sendo retroativa, tá? Que ela está sendo aplicada de forma retroativa. Porque, como eu falei, o processo ainda está em andamento. Ele não finalizou. Então, é simplesmente a aplicação imediata de uma lei que entrou em vigor. Tá legal, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o joinha aqui, se inscreve no canal. Tem sempre dicas novas sobre o direito de trânsito, direito de proprietários de veículos, de condutores. Enfim, tudo sobre trânsito você encontra aqui no meu canal. E se você ainda ficou com alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.